Depois de passos, tudo nublado, a nevoeira, o povo tudo tomando banho aqui Na beira das cacimbas, tá feio dirigindo, oba ali ó Eita, as Guarachas não vi, eita Nádia Vai tomar um bom dia aí, oi Tem ninguém não, ô bando de povo, que acupetá Aí, lugar bonito É deitado, é? Eita, de rodar a cama, tem que apertar pra te rodar Então é assim mesmo, agora é raposo Ele disse que é em pé rapaz É bom, já tirou minha conceitação, ele tirou minha conceitação Mas opa aí o povo, eu não sei nem o nome da cidade, viu Matuto de pedra, um pouco perdido aqui pelas Minas Gerais Vamos embora, vamos embora, tá foda demais, tá bom, aê O povo tudo no lazer, ó, a história de pandemia, a maior pandemia aí, ó É gastando dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro, aí ó povo, ó Tudo passeando, ó Tomando banho de água do rio, eu acho que é o rio São Prontos É chiquinho A água tá limpa, viu Eita São quase quatro e meia da tarde Mas vamos por aqui Bandozinho no bruto vai Elia Guaraca na vieira ali de Japotão dos Guararacos Vamos embora Vai batendo aqui uma cipa reduzida, uma cipa reduzida aqui no cavalo de aço Trinta e três, quarenta, cujo fazendeiro é a Mercedes-Benz do Brasil Vai puxando ali uma charretezinha de três eixo E vamos embora Arraio, seu amigo, passamos por aí devagarzinho Vamos embora por aqui Estado de Minas Gerais, Brasil Opa, tem o gato ali Um gato, opa, cheguei, trou Vamos embora por aqui Eu fui espantar o gato ali debaixo da caixa de baixa Antibon 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 Era por aqui Ele ia batendo uma cipa reduzida Carregar um parquinho doce Ele vai pra você, ó E lá pro lado de Pelambuco Descarregar esse trem aqui, não Esse baúzão, não Isso é um baú Tá tudo balançando Mas vamos embora Olha aqui Não sei nem o nome da cidade O rio tem veia O rio tem veia Pra todo montecano Barrague 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 A barrague, né A barrague Um abraço aí pra todos de Minas Gerais Mato Grosso São Paulo Rio de Janeiro A guarazada aí de Espírito Santo A guarazada aí de Sergipe O povo, vão de Sergipe Alô Guarais de Sergipe Agora também ali os amigos de Alagoa Os guarais da Bahia Os guarais ali de Ceará Os guarais ali de Paraíba Guarais de Pernambuco Nem se fala, vai Vamos embora por aqui Tocando Alô Meus amigos guarais de Pernambuco Forte abraço aí a toda rapaziada Alô Danamara Essa daí é a escrita forte do canal Danamara um abração Alô Meus amigos Valmir de Crançosa Tem Rafael Rafael é dali de... Como é o nome daquele G ali? A gente já afunda não Ele grava direto É para você mesmo amigo Um abração aí Eu esqueci o nome do G A Rocha de Boa Vamos para todos Vamos devagarzinho por aqui Vamos abraçar todos aí viu Vamos por aqui devagarzinho Alô 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 Os amigos da usina É... Aquela usina ali ali É na verdade Estrada ali pertinho De Ribeirão ali É... Pumatinho Os amigão da usina Pumatinho Grande abraço A todos Pessoal ali Rapaz lá na Paraíba ali Pelo... 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 Ele vai para... Campina Grande Depois de Campina Grande Tem... Lagoa Seca É... É areia Parece que é areia Ali para baixo tem uma usina rapaz Eu esqueci o nome da usina Macaíba Pessoal da usina Macaíba Paraíba Alô... Alô os Muriçoca de Vicência Usina Laranjeira Aquele grande abraço meus amigos Estamos por aqui Conduzindo o bruto ali para o Nordeste Para iniciar a safra Hoje dezenove de setembro De dois mil e vinte Ainda está chovendo na região Nordeste Aí vai começar agora A temporada vai esquentar Vai começar Prepare, prepare Para comer aquele ratinho É parinha com o Jack Aqui a cafezinha É água É uma boladinha É as frutinhas É manana É maçã As frutinhas por ali olha Para ir rolando até chegar em casa na hora de comer Da banguela também na barriga Ah... Isso onde nem se fala É de noite Emenda um dia Um dia e meio Depois de estar pregado tudo Pelo pato da usina Perdendo... Aí veio É... Tudo dormindo Tudo cansado e enfadado É por aqui Vamos embora Mas a temporada É só seis e meio Seis, sete e meio Cinco e meio Cinco e meio Cinco e meio Varia a usina aí É mais ou menos isso aí Rapaziada A temporada aí está começando O carro já começou Estreliana É... É... Bonfim Bonfim é... É... Primavera Usina União Indústria JB já começou Petbull Aquela lá da divisa ali Como é o nome dela Na bachada lá Lá pro lado da Curangi Pra aquele lado de lá Na bachada lá rapaz Japangu Usina Japangu Vamos embora Temporada aí O pessoal de Mataraca Paraíba Está tudo começando Abraço a todos Tudo de bom